Uma das frases mais citadas sobre Fátima é a forma como as aparições se impuseram à Igreja. Eu acrescentaria que Fátima se impôs à Igreja e à História por ser uma das aparições mais políticas e mais contextuais que no país e para o mundo aconteceram há 100 anos atrás. O acontecimento de Fátima é fundacional e fundamental para se compreender o século XX porque do ponto de vista histórico nos permite compreender como a religião interagiu com a sociedade, com a cultura, com a política, com a moral desde há 100 anos a esta parte. E por isso, talvez mesmo só hoje, em 2017, 100 anos após esses acontecimentos, possamos compreender todo o alcance da sua mensagem, quer no plano religioso, quer no plano ético, quer no plano sociopolítico, em geral, em Portugal e no mundo. Legenda Adriana Zanotto